O microfone, a nossa produção está preparadíssima para o meu momento de Justin Bieber. Bom, essa foi a primeira música que eu escrevi na minha vida, provavelmente. Na verdade não, mentira. Tem umas duas que vocês não conhecem, que era inglês, que era chata, que era ruim. Essa foi a primeira música boa que eu escrevi na minha vida. Quatro notas. Você gosta dessa música muito? Apaixonada. Então sabe cantar mais que eu, porque sabe que eu... É complicado, faz tempo já. Minha hora já não é mais a mesma, eu não sou mais tão jovem. Então vamos juntos. Cinco horas eu com o coração na mão, já são sete e não larguei o violão. Quatro notas e eu fiz essa canção. Como eu queria te falar tudo o que eu penso, você pode me assistir enquanto eu tento. E me perco no meio dessa confusão. Uma chance pra te ter aqui comigo. Deus minutos são tudo o que eu preciso. Quatro notas só pra eu me distrair. Tô procurando e não consigo encontrar. Os motivos pra história acabar. Só me resta esperar que isso não seja o fim. Eu já tentei dizer... Eu quis te convencer... Que a seu lado é onde eu devo ficar. É só você deixar... Eu morro com você no telefone. Sete dias e agora você sobe. Quatro notas só pra eu me distrair. Você me enche, mas eu nunca falo nada. Como eu queria ser a sua namorada. Mas pensando bem, é melhor deixar assim. Porque eu pentei dizer... Eu quis te convencer... Que a seu lado é onde eu devo ficar. É só você deixar... E se você chegar... Fingindo pra voltar... Já não ser tarde demais. Só quando você chegar... E pedir pra voltar... Eu não volto atrás... Porque eu tentei dizer... Eu quis te convencer... Que a seu lado é onde eu devo ficar. É só você deixar... Que a seu lado é onde eu quero ficar. É só você deixar... Chupada! Palmas! Palmas! Carina, né? Palmas pra essa... Gente, chegou já afinada... Já entrou... Sem retorno... Pra começar a dar difícil, tá, meus amores? Ela tá assim... Essa coisinha aqui, ó... Esse negócio... Gente, parabéns, linda! Obrigada! Palmas pra elas! Eu abenço... Um momentinho... Eu vou ter que chamar alguém pra... Ah! Obrigada, amor! Agora Mari de novo... Mari tá com você...